Nós vamos receber aqui agora uma entrevistada, que vamos estar conversando com ela, a Tatiana Márcia, mais conhecida como a Tatiana Balé, bailarina aqui da cidade de Goianésia, professora de balé, e ela traz para a gente informações, mas o assunto hoje com ela não é para conversar sobre questão de balé, pode até voltar aqui em outra oportunidade para conversar com a gente sobre a questão de balé, mas hoje nós vamos conversar sobre a questão de animais abandonados nas ruas, esses animais, cachorros, principalmente os cães, tem gatos também abandonados, mas o principal aí são os cães, que sempre está atrapalhando o trânsito, de quando em vez, de vez em quando acontece um acidente de trânsito aí, principalmente com os envolvendo motociclistas, animais feridos, doentes nas ruas, as pessoas começam a cuidar do animal, mas só quer cuidar dele quando ele está bem de saúde, às vezes o animal adoece, quebra uma pata, dá aquelas doenças de pele, né? Começa a cair o pelo, e aí pega e solta esses animais nas ruas. Então, a Tatiana, ela cuida, ela tem o Instituto Pet House, que é Pet House, que é um instituto para poder cuidar desses cães. Ela não recolhe esses cães e leva para casa dela. Nós vamos saber informações com ela aqui. Tatiana, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Desculpa, estou um pouquinho rouca. Esse final de semana passado nós tivemos um evento do Instituto Pet House. E foi muito grande, era muito barulho. Eu acabei cedendo um pouco a voz e nela foi um pouco da minha garganta junto. Mas, no mais, é uma honra muito grande sempre estar aqui falando sobre algo que eu amo muito, que é a causa animal. Bom, você... O que que vem a ser esse instituto que você fundou? O Instituto Pet House surgiu através da minha paixão pela causa animal. Eu me encantei pela causa. Comecei com um resgate com algumas amigas, alguns amigos. E eu não fazia ideia que era uma causa tão pobre de apoio, de ajuda. E o quanto os animais sofriam por falta disso. E aí eu fui vendo que era algo muito doloroso. Se eu saísse de lá, eu acho que eu ia me sentir o resto da minha vida culpada por deixar vidas, sei lá, esquecidas, né? Posso falar assim, sozinhos. E aí eu comecei a buscar mais ajudas. Falei, não, sozinha eu não consigo. Vamos convidar amigos pra gente fazer alguma coisa. Só que, infelizmente, ajudar por ajudar, você não sai do lugar. Você precisa tomar uma atitude social que venha levantar fundos para essa ação. E foi aí que nós começamos a buscar conhecimento e legalizamos o nosso instituto. Então, hoje o nosso instituto, ele possui o IPJ. Ele é um instituto sem fins lucrativos. A gente tem toda a documentação legal. Começamos, tem quase um ano. Nós fundamos em maio do ano passado e estamos caminhando, né? Com a ajuda da população, das pessoas, da comunidade, aos poucos, executando o nosso trabalho. Muito bem. E hoje vocês são quantas pessoas nesse instituto que realizam esse trabalho voluntário? Na ANTA, nós somos seis pessoas. Mas, num grupo geral que ajuda, que corre atrás, que pede patrocínio, nós somos quase 12 pessoas hoje. E no caso, então, vocês trabalham sempre com os trabalhos voluntários, né? Voluntariado. E o apoio de empresas, que às vezes vocês acabam conseguindo o patrocínio. É, porque quando a gente abriu o CNPJ, a gente começou a passar tudo para a conta do instituto. Então, toda a doação é feita lá. A nossa prestação de contas do ano de 2023 está no escritório contábil para a conferência, para ver se está tudo certinho. E aí, nós vamos colocar um link na nossa página. Lá nesse link vai ter toda a história do instituto, como a gente começou, o antes e o depois de alguns resgates que a gente executa, quantos animais que a gente doou até hoje. Então, tem como a pessoa entrar nesse link e ver todo o nosso histórico. E nele, nós vamos anexar também o link da prestação de contas. Então, por exemplo, todas as pessoas que doam mensalmente, doem algum resgate, doam para ajudar o instituto em algum evento, vai estar lá a prestação dessa doação. Então, a gente depende 100% disso. E aí, por enquanto, a gente não tem nenhuma empresa que nos ajuda mensalmente. A gente tem pessoas anônimas que se interessam pela causa como nós, mas que às vezes não conseguem ir lá fazer um resgate, não conseguem oferecer um lar temporário, não conseguem pegar o animal e levar numa clínica, mas ele se sensibiliza pela causa e resolve nos ajudar. Então, essa pessoa, ela doa para a gente e a gente, eu e mais algumas pessoas, executamos o serviço. E vocês, no último final de semana... ... 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 não é barata, para quem não sabe, uma cirurgia ortopédica gera em torno de R$ 2.500 a R$ 4.000 de um animal. Então só nenhum resgate, às vezes a gente gera uma dívida para nós de quase R$ 5.000, por isso que a dívida fica tão grande, não é porque a gente não tem controle, é porque às vezes a gente vai resgatar um animal que foi atropelado lá no contorno, e aí para fazer o tratamento de um animal, a gente chega a ter uma dívida de quase R$ 6.000 com um resgate. E aí foi isso que deixou a gente nessa situação tão complexa. Então a gente tenta agora equilibrar, nós não estamos resgatando mais, até porque eu fiquei sozinha, eu tinha três pessoas que me ofereciam um lar temporário e pararam, então agora só eu e mais uma pessoa, e aí os animais estão todos na minha casa, então isso gera um desconforto muito grande, porque meu espaço é pequeno, então eu tenho que ter ciência disso, que os animais precisam também ter uma condição de vida boa, e se eu ficar colocando, 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 em vez de ajudar, eu vou me tornar uma colecionadora de animais, e aí eu vou causar um problema para eles e para mim. Então nós paramos até esses animais que estão conosco receberem uma adoção e conseguir um outro local para colocá-los, que é o mais importante. E aí a gente não tem condição de alugar um espaço, a gente não tem recurso para isso, a gente precisa de, por exemplo, agora estou na Câmara dos Vereadores, lutando para conseguir o título de utilidade pública, que é o mais importante no momento, para que a nossa associação consiga futuramente recursos municipais, federais e estaduais. Então sem esse título eu não consigo receber verba nenhuma, de nenhuma desses meios. Então por enquanto é só através de pessoas físicas e jurídicas. Muito bem, inclusive na última semana o vereador Paulo Henrique apresentou um requerimento pedindo aí para que o prefeito pudesse elaborar um projeto e começar a liberar verbas aí para essas ondas. Porque além de você, tem também, acho que é a Aspargue Goianese, né? Aspago. É Aspago, né? Isso. Essa também, de acordo com o que ele falou lá na Câmara, está vendendo 30 mil reais, tem uma dívida de 30 mil. E além dela, nós somos três associações, é a Aspago, o Instituto Pets House e a Dote-me, é da Lorena. Então nós somos três associações registradas que hoje em Goianésia vivem ajudando a causa de mal. E todas no vermelho. Sim, infelizmente. Então essa proposta do vereador, ela vai ser assim, nossa gente, ela vai ser muito importante. Porque é agonizante para a gente chegar, olhar para a vasilha e ver que não tem comida. Tipo assim, nossa, só dá para dar comida hoje. Como que eu vou dar comida amanhã? E aí a gente, às vezes, acaba se endividando porque liga na loja, pede para eles mandarem ração para a gente e um saco de ração é quase 200 reais. E aí dependendo do tamanho do saco, não dá para dois dias. É muito difícil. Então a ideia dele é comida, seria ração e os cuidados clínicos, que também são muito caros. Então uma consulta é cara, uma medicação é cara, um exame, tipo um hemograma é caro. Então se a gente conseguir esse apoio, nossa, a gente vai conseguir trabalhar muito mais. Vai conseguir fazer muito mais coisas pela cidade. Ajudar a secretaria do meio ambiente, que eu sei que também eles têm um trabalho muito árduo. Para ficar muito claro também para as pessoas, não é simplesmente ligar para a secretaria do meio ambiente e falar assim, ah, vão ali pegar o animal. Vai chegar um ponto que vai ficar incontrolável. Onde que vai colocar tanto animal? Tanto para eles quanto para nós. Situação assim, não é pegar. É como a gente pode fazer para esses animais diminuírem. Primeira coisa que a gente tem que pensar como sociedade é isso. Qual é o problema desse tanto de número de animais? Será que é porque eles estão cruzando e reproduzindo constantemente? É um, não é? Então o que a gente pode fazer? Vamos castrar esses animais? Então a primeira coisa é a gente ter dentro do município, no mínimo, uma campanha de castração duas vezes ao ano. Porque aí a gente teria em cada bairro um processo de diminuição desses números de animais. Nós estamos com uma cadela que está aqui no setor, no bairro, indo para Santa Rita. Laurentino. Laurentino. Que ela acabou de ter 12 cachorros debaixo de uns ferros. Então assim, aonde eu vou colocar essa cadela com esses 12 cachorros? Será que se essa cadela tivesse sido castrada, numa campanha nossa de castração, era 12 vidas sem sofrimento? Porque a angústia... E 12 vidas a menos atrapalhando o trânsito, né? Isso, 12 vidas que a gente poderia estar, tipo assim, tirando de uma situação de fome, de doença, de tantas n coisas, né? Então, além dessa, quantas outras não estão aí em situação lamentável num canavial, no meio de um, sei lá, debaixo de um esgoto, gato aí, ó. Então assim, são N vidas que a gente às vezes nem fica sabendo, que estão aí, ó, com 8 filhotes, 10 filhotes, 12 filhotes, e às vezes não vai receber nem ajuda. E aí vai causar essa situação, porque a mãe chega a um ponto que ela não consegue cuidar, ela larga os filhotes, e os filhotes precisam sobreviver, é a hora que eles começam a ir pra rua, né? Ir pros restaurantes, ir pras casas, e aí começa uma situação que a gente não consegue controlar. Castração é uma das grandes soluções. A gente precisa castrar esses animais. Pra quem não sabe, o Ministério Público tem feito um trabalho lindo, lindo e exemplar no nosso município. O Ministério Público, ele tem revertido algumas verbas e tem ajudado as três associações dentro de Coenésia, e nós já conseguimos castrar bastantes animais aqui dentro da nossa cidade. Então assim, isso tem feito a diferença grande. Hoje vocês não estão recolhendo mais animais, né? Não. Mas em que condições que vocês realizavam esse recolhimento? Quando a gente consegue lar temporário. Então, por exemplo, essa mãe, eu não tenho aonde colocá-la. Então, o que eu ofereci pra essa pessoa que nos pediu ajuda? Que a gente consiga fazer uma casa comunitária, que a gente já tem um modelo, pede a autorização da pessoa que é dono do espaço que ela tá. A gente vai colocar essa mãe dentro dessa casa, oferecer pra ela uma condição melhor, tanto pra ela quanto pros filhotes, pra sair da chuva e do sol. E aí, assim, a gente ter condição também de oferecer pra essa mãe, às vezes, uma futura adoção. castrar ela, vacinar ela. Então, a gente trabalha assim agora. A gente posta situação nas redes sociais e a gente pede ajuda. Eu, às vezes, uma pessoa que nos segue, nos acompanha, oferece lar temporário. E a gente pega e resgata o animal. E esses animais, vocês resgatavam eles em situações... Todos os animais em situação de rua ou não? Só aqueles que estavam feridos mesmo? Não. Não é só de rua também, não. Denúncias de maus-trato também. Alguns, alguns e muitos, já passaram por nós, fizeram todo o processo de denúncia, levamos ao Ministério Público, a Polícia Civil, que hoje é nossa grande parceira, grande. Nós temos ali dentro da Polícia Civil um trabalho belíssimo, que vem agora junto com a delegada, ajudando a gente aqui em pró-a-causa, nas denúncias, assim, ó, fiamente. E a gente tem feito todo esse processo de cuidar, de manutenção, de... Como eu falo? De restauração de vida pro animal, que tava muito magro, desnutrido, com peladeira, traumas. A gente pegou de todos os jeitos. E aí a gente ofereceu um conforto, amor, todo o amparo pra esse animal, ele ser devolvido pra sociedade de forma humana, né? Porque tava degradante. E a gente acompanha muito isso. É constante. A denúncia de maus-tratos, ela vem de N formas. Desde o animal que passa fome, até o animal que fica o dia inteiro amarrado. Então tem muitas, muitas. É, é muito. E animais que são espancados, que apanha gravemente, com chinelo, com corda, é... Corrente. Corrente. Muitos, tem muitos. Também. Ou que a pessoa chuta. A gente já pegou um que tava com costela quebrada, porque foi chute. Então, assim, é muito triste a gente acompanhar e ver a maldade do ser humano. Porque pra mim, para mim como um ser humano, não sei, para todos nós, a gente entender que um ser humano é capaz de fazer isso com o animal, com certeza ele é capaz de fazer com o próprio filho, com a esposa, com a família, com amigos, numa briga, numa discussão, com álcool na cabeça. Então, assim, a gente só sabe até onde a gente vai quando a gente vê esse tipo de atitude. Então, assim, há o mesmo perigo que essa pessoa oferece para a causa animal, ele também oferece para a sociedade em si. A gente tem que tomar muito cuidado. Ô, Tatiana, e no sábado vocês, então, fizeram... Foi o primeiro jogo de futebol, né? Em prol do Pet House. Isso. Vocês receberam apoio aí da Polícia Militar e de várias outras organizações. Isso. Foi um evento muito importante. Foi o nosso primeiro evento de jogo. A gente nunca, nunca nem passou pela nossa cabeça trabalhar assim. E foi lindo. Achei linda a atitude da Polícia Militar. Não medir esforços, hora nenhuma. Montaram o time, foram lá. O pessoal da faculdade, o NIRV também, que tem um time da Maligna. E o pessoal da Univangélica, com a Atlética. Então, assim, foram muito, muitos solícitos, assim, nos abraçaram, assim, ajudaram com muito carinho. Foi bom. Nós montamos um time do Instituto também. E tivemos Ns, amigos e voluntários, cantores, bailarinos, que tem salão, como a Milord, que fez um trabalho lindo, de corte de cabelo, de sobrancelha, de barba, durante todo o evento, oferecendo ali, para todo mundo que estava lá, com desconto. Foi muito bonito. cantores, DJ. Então, assim, a gente observa que a gente é tão grande juntos, que ali foi um evento lindo, né? Que a gente viu ali, que estava todo mundo ali, dançando, cantando, trabalhando, em prol ao Instituto. Eu me senti muito honrada, foi para mim, uma função muito grande, de ver todo mundo se doando. Os voluntários do Instituto, a minha equipe, foi muito bonito. A gente vê que é um evento que pode se tornar, eu espero que torne, né? Tradição, em nossa cidade, que a gente possa, ano que vem, ter mais apoio, mais patrocínio, porque, infelizmente, o evento ficou muito caro, a gente ficou com muito medo, de muita chuva, só de tenda, a gente gastou mil reais, e a gente tirar mil reais, do que entrou, faz muita falta. Muita. E a gente teve que pagar muita coisa. pagou tenda, pagou bebida, pagou mesas, pagou cadeira, então, a gente teve quase nada de patrocínio. E a gente espera que ano que vem a gente ganhe muitos patrocínios, e tudo que entrar, seja realmente recurso para ajudar a causa animal. Muito bem, Tatiana. As pessoas que quiserem contribuir com esse projeto que vocês fazem, como que elas podem ajudar? Ó, você que não nos acompanha, ou você que nos acompanha e queira ajudar, uma das ajudas que a gente mais precisa é de voluntários. Seja um voluntário, você também, pergunte para nós, passe seu contato, a gente te explica, nós temos todo um preparo, um amparo, às vezes você quer oferecer um lar temporário, e tem medo, não sabe como é que funciona, a gente te orienta, a gente te ajuda, você não vai estar lá sozinho, você que quer doar, ser um doador mensal, passe o seu contato, a gente entra em contato com você e te explica como é que funciona, você que quer participar de um evento do Instituto, você que quer ajudar num resgate, quer entrar no nosso grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo, quer seguir a nossa página, entre no nosso Instagram, Instituto Pets House, que a gente vai ter o maior prazer de receber vocês como o nosso colaborador, voluntário, doador da nossa casa. Tem algum telefone de contato que a pessoa pode entrar? Eu vou passar o meu, vocês podem falar direto comigo, 629-8483-1602. Repete. 629-8483-1602. Você vai falar com a Tatiana. Muito bem, então, Tatiana. A gente agradece você a sua participação, saiu lá da sala de aula, estava ensinando as crianças aí, até adulto também, a estar sendo bailarinos, e você saiu de lá na correria e veio aqui nos atender para falar desse importante projeto que vocês vêm realizando aí. Então, você falou aí sobre uma coisa muito importante, que é a questão da castração dos animais. Isso. E eu acho que a prefeitura também podia fazer algo mais. ela podia fazer um cadastro desses animais. Fazer um cadastro desses animais para saber quem é que está jogando esses animais na rua. Porque para mim isso aí é jogar, é desfazer desses animais. Porque a pessoa chega aqui, principalmente nesses bairros mais afastados, chega de noite aí, solta o cachorrinho, solta o gato. Esses bairros mais afastados tem até a fama de ser o... Solta gato, solta cachorro. Por quê? Aí você tem quadra aqui que você anda e tem aquele tanto de cachorro. E quando você encontra uma cadela no cio é um Deus nos acuda. É um sofrimento. Então, eu acho que podia fazer como cadastra as pessoas, cadastra também os animais. Com certeza. Uma das nossas ideias é, por exemplo, a gente de saúde é assim que chama? Isso. Quando ela vai visitar a casa, ela já olha dentro da casa quantos animais que a pessoa tem. Já seria uma forma de a gente fazer um levantamento e exigir em seguida que cada bairro após a gente fazer esse levantamento tenha um período, sei lá, um ano, dois anos, alguma coisa assim para fazer um cadastro. E aí, através desse cadastro, a gente oferecer benefícios. Por exemplo, eu só vacino o meu animal se eu for cadastrado. Eu só recebo a castração se eu for cadastrado. sei lá, eu só faço, só consigo fazer financiamento se eu for cadastrado. Porque o ser humano é assim, né? Você tem que tirar algo para ele fazer outro. Porque se fazer por boa vontade, não faz. Então, assim, algumas coisas... Tem que começar a multar, Tatiana. Tem que começar a multar. É uma multa cara. Isso. Porque o governador já sancionou uma lei em que maus-tratos animais ele é... Multa e prisão. É multa e prisão. Então, tem que começar a essa lei ficar eficaz. E aqui em Guainese eu vou falar a verdade para você. Está uma vergonha. Está uma verdadeira cachorrada essas ruas. Está complicadíssimo. Muito, muito complicado. E como você falou aí, tem cadela que digamos assim, fica prenha. Ela é 12 cachorras, é 10, é 8, é 5. E são 5 animais que ficam aí passando fome, passando necessidade nas ruas. E isso não é só nos bairros afastados. A gente anda no centro da cidade, a gente vê também. Poucos, mas a gente vê. Mas o grande problema é nos bairros mais afastados. E de fato, nas saídas da cidade, as pessoas fazem e soltam esses animais. A nossa cultura ela é aquela assim, ah, meu cachorro gosta de ficar na rua. Não sei se você já viu isso. Ah, deixa ele dar voltinha. eu acho que isso também era outra coisa que a gente tinha que tirar. Porque o deixar o cachorro dar voltinha sem o dono, sem estar devidamente com a coleira, é errado. Porque é esse de dar voltinha que espalha tanta doença na cidade. Porque ele tem contato com um animal que tem sinomose. Ele vai pra dentro da casa dele e passa sinomose pra outro cachorro que tá saudável. E Ns outras doenças. então é o dar a voltinha que causa tanto problema de saúde pra eles e de problema de zoonose pro município e tanto atropelamento. Então assim, é o dar a voltinha tem que ser condono. E o portão tem que ser fechado. Eu ter um animal, eu ter a consciência que ele tem que ficar em casa. E o dar a voltinha tem que ser com a pessoa. Porque é esse animal que dá a voltinha que às vezes não volta, que fica abandonado na rua, que morre atropelado, que causa a doença. Então esse caso também tinha que... É, muito ruim. É, mas geralmente as pessoas... Eu observo que muitas vezes as pessoas deixam esse cachorro, esse animal dar essa voltinha justamente pra não ter que catar o cacá dele, limpar a urina porque ele pede muito. Aí você... Aí solta o cachorro pra ele fazer as necessidades dele na rua e pronto, esquece do animal. Dorme pro lado de fora. Isso. Então se você quer o animal, cuida. Agora se você não quer, dê pra quem cuida ou pelo menos não pegue. Não pegue essa responsabilidade pra você. Porque de fato dá muito trabalho. Quanto maior for o animal, mais trabalho dá. Tatiana, muito obrigado pela sua participação. Deixa o espaço para as suas considerações finais. Você tem que voltar pra dar aula, né? E a gente torce, se você quiser passar os contatos novamente pra que você possa conseguir aí pessoas pra estar auxiliando vocês nesse importante trabalho que vocês desenvolvem aqui na cidade. É, eu quero agradecer porque é muito importante estar falando sobre a causa, expandir esse apoio, né? por todos vocês que a gente aumente, que a gente abrace mais essa causa tão nobre que a gente, que juntos possamos transformar essa realidade atual de nosso município, né? Contem comigo, espero que a gente possa ganhar mais voluntários, siga a nossa página, entre em contato com o meu telefone, vou passar mais uma vez pra vocês, 629-8483-1602. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí